Como resgatar os créditos da Nota Fiscal Paulista? Nesse vídeo explicaremos como você pode fazer isso de maneira simples. Mas antes, curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de mais novidades. Como resgatar os créditos da Nota Fiscal Paulista? Resgatar seus créditos é muito simples, você só precisa seguir os 3 passos a seguir. Entre no site da Nota Fiscal Paulista e acesse sua conta. Você verá o valor do seu saldo que pode ser resgatado. Na opção Utilizar Créditos, selecione a opção que preferir para resgatar seu saldo. Transferir o saldo para a conta corrente, transferir para a conta poupança ou utilizar o valor para desconto do IPVA. Complete sua operação com os dados requeridos. No caso de transferência para a conta corrente ou poupança, a conta que receberá o valor deve estar no mesmo nome que o do cadastro da Nota Fiscal Paulista, do qual virá a transferência. Essa opção pode ser realizada em 5 anos, desde que o valor tenha sido liberado para os seguintes bancos. Banco Bradesco S.A. Banco Citibank S.A. Banco Cooperativo do Brasil S.A. Banco do Brasil S.A. Banco Itaú BB S.A. Banco Itaú S.A. Banco Mercantil do Brasil S.A. Banco Safra S.A. Banco Santander Caixa Econômica Federal HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo Como transferir crédito da Nota Fiscal Paulista para a poupança? Se desejar transferir o crédito da Nota Fiscal Paulista para a poupança, você deve seguir esses passos. Acesse o site da Nota Fiscal Paulista e entre na sua conta. Na aba Conta Corrente, selecione a opção Utilizar Créditos. Na nova página, selecione a opção Crédito e Conta Poupança como forma de utilização. Preencha os dados da conta poupança para qual o valor será transferido e clique em Confirmar. Qual o valor mínimo para transferir o crédito da Nota Fiscal Paulista? O consumidor, tanto pessoa física quanto jurídica, pode transferir o crédito da Nota Fiscal Paulista desde que o valor mínimo seja de R$ 25,00 e que a transferência seja para uma conta corrente ou conta poupança própria. Como utilizar os créditos da Nota Fiscal Paulista? Atualmente, o sistema permite que você utilize seus créditos de três maneiras. Transferência para uma conta corrente de titularidade do consumidor. Transferência para uma conta poupança de titularidade do consumidor. Pagamento do próximo IPVA do veículo do consumidor. Como usar Nota Fiscal Paulista no IPVA? Se você deseja utilizar seu crédito da Nota Fiscal Paulista no IPVA, é preciso começar a se cadastrar no sistema e depois seguir o passo a passo a seguir. Acesse o site do programa Nota Fiscal Paulista, informe o CPF, a senha e clique em Não sou um robô. Clique em Acessar, depois em Continuar e marque novamente Não sou um robô. Clique em Consultar e em seguida Utilizar Créditos. Escolha a opção Quitação ou Abatimento no Valor do IPVA. Informe o Renavã do seu veículo e confirme. Como recuperar créditos inspirados Nota Fiscal Paulista? Infelizmente, o programa da Nota Fiscal Paulista não permite que os créditos inspirados sejam recuperados. Os participantes têm um prazo de 5 anos para utilizar o saldo e após esse período não é mais possível resgatar os créditos. Esperamos que tenhamos resolvido suas dúvidas. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal.